Olá pessoal, estamos aqui no novo vídeo com dicas e informações de grandes utilidades para todos. E hoje vamos tratar um assunto bem interessante, que é dúvida de muita gente, inclusive já escrevi um artigo no TudoLink comentando sobre isso, inclusive vou colocar esse vídeo lá depois, que é referente a ligar aparelhos na rede elétrica. Muita gente ainda tem dúvida, referente a ligar aparelhos 110 e 220, aparelhos 120 e 110, enfim. Se bem que hoje em dia a maioria dos aparelhos estão vindo bivolts, ou seja, suportam tanto 110 quanto 220 volts. Então vamos lá, para ficar mais claro, quem está lendo o artigo do TudoLink e tem alguma dúvida, vamos explicar nesse vídeo para ficar bem claro. Fato, fato é, não existe mito nada, é fato. Se você tem um aparelho 110 volts e ligar na rede 220, o aparelho vai queimar, porque você está colocando uma carga do dobro que ele suporta. Os componentes não vão aguentar, vai sair fumaça, vai queimar. Fato, então se você tem um aparelho 110 e ligou na rede 220, PT saltações, queimou. Por exemplo, computador, que a fonte não seja bivolt, a fonte esteja acertada. 110 volts, você ligar ele em uma tomada 220, vai queimar a fonte. Queimar a fonte justamente para não passar essa sobrecarga para o circuito e não queimar o computador, a placa-mã e outros componentes. Mas se você fazer isso sem mudar a chave seletora atrás do computador, fato, vai queimar. Uma outra dúvida que muita gente tem. Ah, eu tenho um aparelho 220 volts e liguei na tomada 110. Bem, esse é um problema também, porém um dos menores. Porque o que acontece? Como o teu computador ou o teu equipamento, seja lá o que for, ele funciona em uma rede 220 volts e você ligou em uma 110, o que acontece? A carga, a carga de 110 volts é muito fraca. Então o que vai acontecer? Não vai funcionar. Porém, 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 existe o risco de queima também desse aparelho. Ou até mesmo danificar. Por exemplo, um motor, por exemplo. Um modificador, sei lá, só dar um exemplo. Ele funciona em 220, você ligou em 110. O que aconteceu? A potência, o motor vai trabalhar pesado. Ele vai trabalhar com a carga baixa. O que vai acontecer? Pode danificar o equipamento. Além de não funcionar, dar contento, por não for a dele, vai rodar mais fraco. Mas, por ser uma corrente elétrica abaixo da que ele precisa, ele pode danificar. Então, é sempre bom, importante, você pegar o seu aparelho e dar uma olhadinha. Vamos pegar esse carregador de bateria aqui, por exemplo. Aqui, não sei se vai dar foco, mas se você for ver bem, ele tem sempre, ou em português, a entrada. Aqui não vai dar para ver, porque está meio sem foco a entrada. Ele diz lá, aqui nesse exemplo aqui, que está um pouco, não sei se vai conseguir ver no vídeo. Aqui ele fala, entrada AC, 110, 240 volts. O que acontece? Nesse caso, ele suporta, ele funciona em uma corrente elétrica de 110 a 240 volts. O que quer dizer isso? Que você pode ligar tanto em uma rede de 110 volts, quanto em 220 volts, que o aparelho vai funcionar normal. Hoje a maioria dos equipamentos são assim, mas é sempre importante verificar essa volta. Deixa eu ver se nessa fonte, que está com a fonte do notebook aqui, acontece a mesma coisa. Aqui que está em inglês, AC, aqui ó, AC é 100, 240 volts. Posso ligar em qualquer rede elétrica de 100 e 240 volts, que vai funcionar sem problemas. Então, fica a dica, toma sempre cuidado. Olha sempre a tomada, se você, principalmente, na sua casa não tem todo problema, que você já sabe. A rede elétrica, se comprar um aparelho novo, você já vai ver, principalmente os novos, eles já são bivoltos. Você sabe a rede elétrica que tem, então está tranquilo. Mas isso aqui, justamente, principalmente em hotéis, em lugares que você não conhece, verifica sempre. Pergunta, pede informação, se não tiver nas tomadas, qual a voltagem, tá? Qual a voltagem da rede elétrica, se for 220, 110, né? E prefira sempre aparelhos, quando for comprar aparelhos, prefira sempre dar uma dica, dar uma olhadinha em qual que é a voltagem que ele funciona. Prefira aparelhos bivoltos, que você acaba eliminando esse tipo de problema. Ok? Porque acaba sempre esquecendo de, às vezes, tem alguns equipamentos que tem a chave seletora, principalmente de computadores aí, dos desktops, os mais antigos, tem a chave seletora. E você, às vezes, acaba esquecendo de mudar e acaba queimando a fonte. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dessas dúvidas. E até a próxima, ok? Abraço! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!